Quem aqui se lembra exatamente do dia em que Deus cumpriu uma promessa na sua vida? Quem se lembra? Raquel eu orava tanto, eu chorava tanto Raquel eu já tinha perdido as esperanças Raquel Deus sabe, eu já tinha chegado ao meu limite E de repente Deus foi lá e cumpriu Quem lembra? Quem lembra? Quem lembra? Quem lembra? Quem lembra? O salmista está falando com tanta gratidão Que quando ele declara isso, ele está dizendo Eu me lembro exatamente como foi Eu me lembro o sentimento Eu me lembro exatamente da cena Eu me lembro de tudo Quando ele restaurou Quando ele cumpriu Pergunta para essa irmã que está do teu lado, você se lembra? Quando nem você mais acreditava E ele foi lá e cumpriu a promessa Pergunta para ela, você se lembra? Quando você achou que não iria mais suportar E a mão dele foi lá e te levantou Você se lembra? É rebalá machoreando ele é maia Quando ele restaurou a sorte de Sião Ficamos como quem sonha Parece que você está flutuando É ou não é? É ou não é? Quando Deus realiza um milagre Quando Deus abre uma porta Quando Deus salva um filho Quando Deus muda o diagnóstico de um médico Quando Deus faz algo que nem a tua alma espera mais Olha o que ele declara Então a nossa boca se encheu de riso E a nossa língua de cântico Ei Sabe o que é a boca cheia de riso? É você estar lotada de contentamento Sabe o que é a tua boca cheia de riso? É você ter tanta gratidão Mas tanta gratidão Que nem sabe por onde começa a agradecer Você pode ser profeta de Deus para quem está do teu lado? Mas não fala normal não que irrita Fala com autoridade Você não sabe como é que ela entrou aqui Segura no braço dessa irmã com todo respeito Diga para ela Eu profetizo Que ainda esse mês Deus vai te dar motivo para sorrir Não para ensaio ficou bom Você pode falar com mais ânimo Diga para ela Eu profetizo Que o teu Deus Vai te dar motivo Eu queria pelo menos uma mulher para receber isso aqui O choro vai sair para o riso entrar O lamento vai sair para a canção entrar A murmuração vai sair para a gratidão entrar Deus vai te dar motivo Oh meu Deus do céu Raquel eu não estou suportando mais Só Deus sabe como eu cheguei aqui é? Eu não vim passear em volta redonda Eu vim ser profeta de Deus essa tarde Para te dizer Que o teu Deus Vai te dar motivos Para sorrir Então a nossa boca se encheu de riso E a nossa língua de cânticos Aleluia Aleluia A Bíblia diz que o povo não cantava mais Não salmodiava mais Eles pediam Cante-nos uma canção de Sião E eles não tinham força O que Deus fez Raquel? Devolveu o cântico nos lábios deles Alamarachoria Eu não sei o que tem te angustiado Eu não sei o que tem tirado a tua paz Eu não sei o que tem roubado o teu sono Só que eu vim ser boca de Deus essa noite Para te dizer Que o céu também Vai colocar um novo cântico Nos teus lábios Ele encheu a nossa língua de cânticos E diziam entre as nações Grandes coisas fez o Senhor A estes Preste atenção Os historiadores dizem que as nações Que estão declarando Que Deus fez grandes coisas Na vida do povo de Israel Não estavam em outro planeta Estavam tão exilados Quanto eles Ei Olha para cá As nações Que estão abrindo a boca Para declarar Que Deus fez grandes coisas Na vida do povo de Israel Estavam tão exilados Quanto eles Agora presta atenção comigo Ou presta atenção aqui Imagine você Está vivendo a mesma guerra Que alguém Está vivendo a mesma luta Que alguém Está vivendo o mesmo problema Que alguém Imagine você Está todo mundo preso Como diz o carioca Junto e misturado De repente Deus aponta para um povo E diz Vocês Não Para vocês Chega Chegou o tempo De fazer a mala Oh meu Deus Chegou o tempo De juntar tudo E aí Senhor E aí que está na hora De contar um testemunho Vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem comigo Deus Deus vira para um povo Dentro de outro povo E diz para vocês Chega Chega de vergonha Chega de angústia Chega de choro Chega de exposição Chega de humilhação Tu pode sacudir Essa mulher que está Do teu lado Fala para ela O que Deus está dizendo Não acorda ela Fala o que Deus está dizendo É que para você Chega Fala o que Deus está dizendo É que no meio De um povo Ele escolheu A tua casa Ele escolheu A tua casa Alarabai Asori Andereba Ai Obrigado.